Turma, como vocês estão? Ó, você não conhece a sua Leia. Esse ano eu fui na Beauty Fair após dois anos. Eu tinha ido em 2019, 2020 e 2021. Eu morei em sul de Minas. Aí eu vim falar que teve 2021, mas eu não ia vir porque eu também estava, era setembro, eu estava de mudança para São Paulo, que foi em outubro que eu mudei. Aí já vai fazer um ano que eu estou morando em São Paulo de novo. Aí esse ano eu fui. Então a gente foi como convidado, de boa na lagoa. Eu tenho, você podia ter se inscrito bem antes, se você é da área da beleza, afins. Como chama, gente? Digital Influencer, essas coisas todas. Então eu fiz a unha e vou te mostrar esse batom que eu estou. Esse daqui. Eu já fiz a unha com o esmote que eu ganhei lá. Está vendo? Porque eu tenho que fazer um vídeo muito fofinho. De um recebido e um negócio que é legal pra caramba. Então eu já fiz a unha, né, gente? Então eu já tomei um banhinho aqui, sem maquiar e sem nada. Olha o projetinho, ó. Ó. Três dedos. Bora. O que foi de bom nessa vez? De bom foi. Eu gostei. É da Plus Commerce. Teve um brinde lá que é pra divulgar o trabalho deles. Esse brinde, é lógico, é pra divulgar o trabalho deles. Mas no caso aqui, eles não fabricam isso daqui. Mas é, eles deram pra gente um kit pra provar que você pode... Sim, amiga, ser empreendedora aí. Tem o seu próprio... Com a sua própria marca lá. Aqui pode conter a sua própria marca. Então eles deram pra gente um creme hidratante de creme facial. Com... É um... Hidrata, tonifica a pele. Com aloe vera, café. Tá bom. Não vou ficar entrando em detalhes do que que é, do que não é não. Porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque tem coisa pra caramba, amiga. É um tamanho normal. Tá vendo? Olha. Tá. Cheiroso. Cheiroso, amiga, sua louca. Já tô aqui, fi, ó. Que eu tomei banho agora. Já tô experimentando aqui. Né? E veio um serum facial. Tá? Com 30 ml. E veio também um gel de limpeza facial. Nessa caixinha fofinha, que essa caixinha é da coisa que a gente gera fora. E usa os produtinhos. Bora, amiga. O que mais que nós temos aqui? Dois remove plus. Nós são para os pés. Tá vendo? É brinde pra caramba, né? Fiquei arrumando um lugar aqui pra colocar. Eu separei tudo nesse saquinho aqui. É um punhado de sachê. Só que daí, galera, não vou falar marca por marca não, porque você sabe, né? Então, sachêzinhos assim, ó. Aqui é pra cabelo. E... Essa aqui só mostra gasto de base. Eu sou um que é pra ele. Pra cabelo, pro corpo. Chazinho. Então, a gente vai passando pela feira e vai pegando os trem, minha amiga. Vai pegando os trem. Vai tudo que é pra testar essa base aqui, porque eu quero abrir uma pra ver a cor que é. Vamos abrir daqui a pouco. O que mais, amiga? Ah, ganhamos copos da Unip. São... Já tirei o plástico de um pra olhar. São dois, né? Copinhos de brinde. O que mais? Mais um copinho de brinde na roleta de café. Duro pra caramba. Bem reforçadão. Essa aqui é de pós-graduação. Lá aqui é de tudo. Uma viseira... Ai, veio a calhar, galera. Porque pra ir pra praia, tudo de bom ponto com. Uma viseira da Modern Girl. É... Tranças pra cabelo. O que mais, minha gente? Aí os lugares tinham que dar um bloquinho. Uma porção de caneta. Você vai passando, amiga. Os outros vão te dando um sustento aí, ó. Né? Vai distribuindo um monte de sacolinho, um monte de papel. Sacola de papelão, então... Minha gente, é coisa pra caramba. E é legal, né? Porque essas coisas são sempre úteis. Tá? Aí... Da ProArte jogaram lá pra gente. Grampo de cabelo. Essa aqui, na verdade, deu na minha mão, mocinha. Foi tão legal. E daí... E daí... Pra Ju jogou, ela pegou e conseguiu pra minha maminha que foi. Ó. Espelhinho. Isso é só brinde. Só brinde, gente. Então não foi aquela... Sabe? As tempas. Se não, mas tá bom. Aí, o que mais? Ah, tem mais uma... De réu. Eu sei se é assim, Max Therapy. Mais um sachê aqui que eu nem tinha visto, que caiu. Na... Do sorteio de brinde da roleta lá. Uma toca de cetim. Bem legal, porque ela é bem grandona. Da Alphaparf Milano. Ela é dupla. Olha. Ela é dupla. Achei assim, muito legal. Opa. Aí você pode dobrar. Dormir. Acaba todos os cabelos lá. E não vai incomodar. Porque eu comprei uma preta em São Paulo. Que porcaria. Isso aqui vai ser útil. Nesse dia desse sorteio, a gente ganhou mais. Aí, no CC Bank, tava dando um... Na Baune, foi que eu ganhei um esmalte na segunda. Com um monte desses amostros aqui, ó. De base. No CC Bank, eu... Que veio nesse saquinho aqui, ó. Esmalte da Dylos. Então, olha esse aqui. Eu tô apaixonada. Já até fiz a unha, olha. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas... Essa cor... O rapaz foi bonzinho. Tá a memória cheia aqui do telefone. Oh, meu Deus. Pensa numa bagunça que eu tenho que continuar aqui arrumando aqui, minha amiga. Dora. Mega cansada que foram dois dias pauleira. Pauleira. O que mais? A amostra aqui da Phelps de 30 gramas do... Quiabo. Uma marca boa, né? Ui. Eu ia até usar hoje, até esqueci. O que mais, minha amiga? Aqui, ó. Mais um esmalte. Então, já foram quatro. Esse aqui não fica essa cor. Ele fica vermelho. Impressionante. Essa marca Balne aí. Então, esse vídeo vai ficar longo. Eu vou ter que parar pra... Pra... Melhar agora aqui nessa... Belezura aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Essa cor aqui, ó. Segundo que tava liberado pra todo mundo. Nós tivemos de um direto... Na fila da sala online. Conseguimos entrar. E... Opa. Ah! Eu não sei onde, que eu não me lembro, mas eu ganhei um risqué também. Acho que foi... Ah! Na própria esquerda, na roleta. Todo mundo ganhava esmalte. Joia das águas. Tá? Então, foi... Uma porção de esmalte. Três, quatro, cinco esmaltes nesse dia. Nem uso tanto. Aí, dentro dessa sacola, eu vou mostrar já pra você. Muda sua louca. Mais uma amostra de base. Eu vou usar... Eu vou abrir ela em outra ocasião, porque... Dentro dessa sacola veio... A gente passa lá, entra lá, tira umas fotos e tal. Champanhe da Saltão, a gente tomou aqui. Eu não tomei, que eu... Joguei fora, porque... Dez horas da manhã eu vou beber champanhe. Dez e pouco da manhã eu não tô podendo. Primeiro que eu não bebo, amiga. Então, dentro daqui vem umas coisinhas. Vou mostrar pra você. Esse de 300, tudo tamanho normal. Tá? É o efeito definizante. Creme definidor e... Pra cabelo 2A, 3, tal. Vegano. Mas que trem cheiroso, amiga. É. Ele é bem... Consistente. De 0 a 10, uns 8 de consistência. Uns 7, bem... Maravilhoso. Que mais, meu amor? Eu acho que nesse vídeo aqui já vou colocar a gente indo. No final aí. Um deste. Tá? Nutrição em ação. Cachos ultra definido. Ativador de cacho. Kids. Cheiroso também. 300 gramas. Um desse. Bomba, né? Crescimento, tal. Validade boa. 2025. E esse fofinho aqui que eu amei. Nossa, veio pra abençoar a minha vida, gente. Como eu tô passando pela transição de deixar os brancos. Vou usar muito, ó. Esse meu liso matizador loiro aqui. Não tem problema que ele é pra cabelo branco. Porque você sabia que seu cabelo não é branco? Ele é transparente? Porque perdeu toda a melanina. Uma coisa assim. Então, foram isso. Ele veio nessa sacola aqui. Maravilhosa. Que dá pra ir pra praia. Dá pra ir pra tudo quanto é lugar. Pra feira. Eu amei essa bolsa. Tá? Aí, ó. Então, isso foi no primeiro dia. Já vou deixar agora aí pra você ver. Um pedacinho só de alguma coisinha que eu gravei. Chegando. Só que também teve o segundo dia. Eu vou fazer outro vídeo depois. Não vai ficar muito longo. Tô assim, corredinha. Correndinha. Porque eu tô cansada. Eu tô na luta. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Obrigada. Você assistiu. Chegou aqui agora. Você se inscreve no canal. Ah, eu tô com 55 anos. Gente, tinha um monte de gente de idade lá. Eu achei o máximo, assim. Mais velha que eu. 60, 70. Tudo lá na fila. Você vai sair tomando champanhe. Eu adoro. Segunda-feira tava muito legal. Tomar um café com o Chotili. Cheguei ao Vox pra tomar sorvete de picolé lá. Nem tomei o sorvete. Não deu tempo. Foi muito bacana. Se tiver oportunidade, você vá. Conhecei gente de Brasília, de Itanhaém. Daqui a pouco eu volto. A Ju vai aparecer, Ju. Que vergonha. Não vai aparecer. Que vergonha. A Ju não quer aparecer. Bora, ó. Olhos botados. São que horas são aí, Ju? 9h40. 9h40. A gente tá em ônibus. Foi a fila. Ia gravar a gente lá atrás, mas não deu. A fila tava indo, mas é do rápido. Rapidinho. Lotado, ó. Visitante sem entrada. Deixa eu filmar aqui. Ui. Vocês que ainda são convidados? Gente chata. Gente, nós viemos como convidada. Olha, a Juju não quer aparecer. Então, a nossa fila... Vamos ver como é que tá. A nossa fila tá grande. Eu acho que não tá grande, porque a gente é convidada. Dá licença? Depois eu mostro o cachar pra vocês. São 10h da manhã. Aí nós não viemos sábado e domingo. A gente tá vindo na segunda e na terça. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos aqui perguntar? Aqui, ó. Ui. Lentado, ó. Visitante sem entrada à direita. Visitante sem entrada à direita. Deixa eu filmar aqui. Ui. Vocês que ainda são convidados? Gente chata. Gente, nós viemos como convidada. Olha, a Juju não quer aparecer. Então, a nossa fila... Vamos ver como é que tá. A nossa fila não tá grande. Eu acho que não tá grande, porque a gente é convidada. Dá licença. Depois eu mostro o cachar pra vocês. São 10h da manhã. Aí nós não viemos sábado e domingo. A gente tá vindo na segunda e na terça. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos aqui perguntar? Aqui, ó. Ui. Vídeo, vídeo, vídeo. Conseguimos. Vamos para o salonário. Carrinho, tênis, look, crachá. Bora. Tá ok. Com quem eu falei? Tá ok, gente. Obrigada mesmo. Tá que o Mauro e meio tem de casa. Tá ok. Tchau, tchau.